Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila. E eu sou o Max. E estamos aqui hoje para fazer um vídeo de indicações de doramas para vocês. Você não sabe o que é doramas, amiguinhos? Se você não sabe o que é dorama, dorama é o famoso drama, que pode ser ou coreano, ou japonês, ou chinês, e nada mais são do que umas minisséries asiáticas. Geralmente eles tem drama e comédia e outras coisas mais juntos. Você vai ver aqueles asiáticos lindos e maravilhosos, tão bonitos, na parte de se quebrar a cara de todos eles, dando um tiro na cara de todos, tão bonitos que são. Eu não acho isso. Ah, eu acho. Escolhendo o seu peso. Inclusive para dar um tiro na cara de Max agora, para falar disso. Eu vou começar indicando um darama muito, muito, muito bom. Eu acho que você já deve saber, porque eu já falei. Lá no Seoriente, que é o Itazurana Kiss, mas eu vou pegar a versão japonesa, a segunda, que é o Sheavis Kiss Love em Tóquio. Tem na Netflix, galera, pode ver. Valendo para que tem umas 9 versinhos por aí. Seguindo a indicação, eu vou continuar no J-Drama e vou indicar o Good Morning Call. A gente tem um vídeo também lá no Seoriente falando sobre ele. É muito engraçado. E você tem muita vergonha da personagem Nau. E o E-Hara com... Eu não sei nem definir ele, porque ele é legal. Ele é da vaca. Ele é legal de novo. E agora eu tô perguntei de cá o Full House, a pessoa da Tailândia, que fala sobre uma, acho que é arquitetura, alguma coisa assim do gênero, que tem as suas coisas praticamente roubadas, digamos assim. Ela passa a casa dela e tudo mais para a irmã otária, claro. Ela assina as coisas sem assinar e aí... Ela assina as coisas sem assinar. Pode-se dizer. Ela vai, toma aqui, assina aqui. Ah, obrigado. Aí ela, né... Ela assina as coisas sem assinar. Ela assina as coisas sem oito. Ela fez um branco e tudo mais. Pois é, então aí nessa ela tomou no cu e perdeu tudo e aconteceu que a casa foi parar na mão de outro carinha. E aí, já sabe, nesse carinha com ela, o carinho babaca, basicamente todos os doramas são assim. Aí agora eu vou indicar o Dorama onde o carinha não é babaca. É um Dorama maravilhoso e eu vou pôr com a tele pra vida. Ainda não tem vídeo dele lá no seguinte, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre... E eu estou falando de Goblin. Goblin é maravilhoso e... Meu Deus, só são 16 episódios. Ele já acabou. E basicamente conta a história de um Goblin. Alguém vai se tornar um Goblin. Ele foi amaldiçoado, abençoado, de quem você. Ele era um guerreiro e ele foi morto pela própria espada. Ele já é uma audição. A espada tá cravada dele. E ele vai viver eternamente até ele encontrar a noiva do Goblin, né, a noiva dele. Porque vai ser a pessoa que vai poder retirar essa espada. Só que quando ela retirar, ele vai morrer e descansar em paz. Até ele é ok. Ele achava que era uma bênção de vida eterna. Até ele ver todos que ele gostava, todo mundo que ele amava, morrer e ele continuar. Até que ele um dia, Tastibondon salvou a vida de uma mulher lá, que tava grávida. E aí acabou gerando uma alma perdida, que foi essa meninazinha que, tipo... Fica óbvio, deve ter o primeiro episódio que ela é a noiva do Goblin. E aí você vai ver o que vai acontecer. Porque, tipo, Goblin você ri, aí você chora, aí você ri de novo. Aí você fica com vergonha alheia. Aí você ri mais uma vez. Aí você fica na bad fudida. E chora, e se descabela, e xinga o mundo. Fica com raiva de divindades, fica com raiva de episódios. Fica com raiva de Goblin, porque você ri só com raiva. Ele não é mais babaca, mas a história é um pouco babaca. A história não é babaca, a história é maravilhosa. A dela faz você chorar. É porque é tipo uma vida, só tem desgraça naquela porra. E tem coisas bonitas. É tipo isso, parece a nossa vida, cara. É toda desgraça naquela luta, e até quando tá tudo dando bem, eu fiquei, tipo, catapa bom, qual vai ser a merda que vai dar agora? Tá tudo feliz, vai ser uma merda, não pode ficar feliz. É maravilhoso e breve vai ter gente no seu início falando sobre Goblin. E eu fico até vou indicar pra vocês a série Make It Right. Make It Right, deve ser difícil. Enfim, Make It Right. É uma série da Tailândia, também, se eu não me engano. E fala, basicamente, um boy lovers. Então, se você gosta de ver homem com homem, você está no lugar certo. Vai contar a história do Phil, que ele é traído pela namorada. Depois ele bebe todas com os amigos e vai pra cama do amigo dele. E aí, já sabe, né? A história, basicamente, é isso. E ele vai descobrindo esse amor pelo amigo dele. E não vai rolar muita treta, coisa gostosa. Vocês vão se apaixonar não pelo casal principal, mas pelo casal secundário. Entendeu? Que é o Book e o Frame, que é a mozinha, o casal principal. E se for a minha caba, vamos focar no secundário. Eu vou indicar agora um programa bem curtinho, que foi feito por uma loja. Ou seja, será que são de dinheiro? E tem os atores são, tipo assim, um ator super famoso, o Papillon, tem um cantor do Hexo. E, tipo, são sete caras famosos na vida real. Então, assim, o cachorro é altíssimo. E essa é a Iron Force Kiss. E esse cara é o episódio que tem 10 minutinhos. Você encontra até no YouTube pra assistir Legendado. E, bom, a menina está com 25 anos e ela nunca foi beijada. E aí, ela trabalha nessas lojas que tem de departamento no aeroporto. Que aqui, não sei que milagre você não tem, mas lá, tipo, tem um relógio enorme onde você, quando está esperando o seu voo, você pode parar e etc. E aí, uma senhora esquece, tipo, um passaporte, eu acho que um passaporte, ela tenta ajudar a mulher. E a mulher, por ficar grata, acaba concedendo esse presente pra ela, né? Como ela nunca foi beijada, ela nos direita set first kisses. E aí, é muito legal e dá uma vergonha ali. E aí, cada episódio é uma coisa nova, tipo, um gênero diferente. E é muito, muito, muito divertido. E você assistir uma tarde, porque eu assisti os 8 episódios em uma tarde, porque, tipo, 10 minutos cada. Tô pouco mais de uma hora da minha vida, um tapa. Muito, muito bom. Recomendo. Então, é isso, gente. Essas foram as nossas indicações de Dorama, Jay Gamas, Jay Gamas hoje pra vocês. Se tiver algum pra indicar pra gente, deixe aí no box de informações, a gente. Somos os loucos da Ásia. O momento da loucura da Ásia. Vocês não tem noção como é que tá essa loucura aqui. Amados, vai vir a outra. Uma louca, não vai sentir que tá, porque eu tô de ativar ela. Isso. Então, é isso. Você vai botar aqui no canal, se inscreve-se pras minhas novidades. E até a próxima. Bye.